Meus amigos e minhas amigas de Fortaleza, estou aqui com o meu querido governador, que foi advogado muito competente. Meu caro humano, como é que você está disposto a enfrentar esta campanha? Nós sabemos, presidente Lula, que doença não tem hora de acontecer. Aproveite. Agora vamos juntos de novo para mudar Salvador melhor para Recife. Eu peço agora ao povo de São Paulo que votem com o Hélio Turvinas. Agora, para governar uma cidade como Salvador, eu estou muito feliz de nesta campanha poder pedir voto para o meu companheiro, para o meu companheiro, para o meu companheiro, para o meu companheiro, Wagner e Dilma. Agora vamos juntos de novo para mudar Salvador. Fazendo campanha com o companheiro Humberto Código. Eu hoje estou aqui com o companheiro humano, e esse cara é o pelegrino. Para o meu companheiro, Patrô Zananias. Governador, o Hélio Turvinas. Governador, o Hélio Turvinas. Governador, o Hélio Turvinas. Agora, até o Hélio Turvinas. SalvaЦ. Senhor. National.